É uma tristeza, uma infelicidade, ouve o meu nome, mas o que é uma cidade? Bandidos estão atuando de uma maneira desesperadora para eles. Não é só um assalto a mão armada. Muitos estão procurando locais onde o dinheiro apareça ou algo para vender esteja com facilidade. Foi o que aconteceu em um escritório que produz para a comunicação lá na Pinagés, no bairro da Batista Campos, em Belém. Os marginais entraram lá no escritório, pelo telhado, alta hora da noite, e levaram desde câmeras, microfones, computadores, um prejuízo superior a 200 mil reais. As câmeras filmaram a movimentação deles, mas estão somente. As imagens estão com a polícia, com descuras, não permitem que os bandidos sejam reconhecidos, mas ficar por isso mesmo. Então tem que trancar muito bem o seu estabelecimento comercial e verificar as fragilidades. Os bandidos estão a soltar! Patrulha da cidade, Marajoara!